A Mãe Abençoada usa sua veste de flechas para mostrar que não há como atingi-la, pois ela e o Filho Divino são eternos, e como ela tem certeza da divindade de seu próprio filho e da absoluta imperecibilidade dos ensinamentos do Filho. Ela sempre prontamente atua através de nós, para proteger cada criança na Terra, e sem exceções. Lutemos para ver a nós mesmos e aos outros. Como ela nos vê? Para ouvir a nós mesmos e aos outros. Como ela nos ouve? Falar com nós mesmos e com os outros. Como ela fala conosco? Abrigar nossa alma e a dos outros. Como ela nos abriga? Amar nossa alma e a dos outros. Como ela nos ama? Para todos sempre. Amém. 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 E uma mulherzinha.